Vida e Prognóstico Parece que existe um método científico no Evangelho. Certa ocasião, uma mulher se levantou da multidão e disse Bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo e os peitos em que amamentaste. E Jesus responde assim Antes, bem-aventurados, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Parece-me que o entendimento de Jesus Cristo é aqui, que as coisas são a partir de agora. Não se interessa muito pelas origens, pelas causalidades. Ele chega a afirmar, num determinado momento, Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O poder está em você, nas suas escolhas, nas suas decisões, Que vão acarretar consequências. Não se prenda, portanto, ao passado. Ao que foi, o que deixou de ser. Pegue as suas tendências, as suas aptidões E faça com elas todo o bem ao seu alcance. Inclusive, no seu próprio desenvolvimento espiritual.